Eu vou pegar o Octane e colocar o decalque do Aces. Vamos ver como ele fica na partida? Bora lá! Quero aprender a editar na Adobe Premiere, que é o editor que eu uso com certificado ao final do curso. Confira o primeiro link na descrição. Lava ele. Ele marcou um glow, boa! Lá vou eu. Deixa eu ver o que eu confio aqui. Droga! Ui! Ui! Lava ele. Mandei para o meio. Marquei um glow. Ai, meu Deus! Arreola! Lichiro! Aqui, boa! Não deu certo, alguém entrou ali, ou saiu. Eita, que mojoco travou agora. Explodiram da minha equipe, saco, tá aqui pro meio, tá aqui pro canto, quer dizer. Uia, posso pegar pra direita. Ai, nossa, fiz o BC. Ah, nossa. Tiu até a bola. Que bom que ele tirou. Puxa. Ele fez mais um gol. Ganhamos. Bora pra próxima partida. Começou, lá vou eu. Já comecei como. Ai, nossa, vacilei. Cadê aquela vacilar. E tomamos um gol. Ué. Andei pra longe. Ah, não deu ferro. Meio que tirei o gol, né? Ah, fi... Pegou de mau jeito. Pegou de mau jeito. E aí... Tis bem, estiêr. Tis bem. E aí... Meu Deus O cara cumpriu Ai o cara cumpriu oito Não Tá aqui pro meio É, tomamos um gol Se ele toma mais um gol Só vou eu Ele tirou, boa Não Agora eu vacilei também Lá vou eu Ficou-te protegido Manda ela pra longe E perdemos Quero aprender a fazer Jogos na mesma Enguini do Fortnite A Wii U em Guini 5 Totalmente do zero E dominando todas as técnicas Primeiro link na descrição Tchau 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 Tchau